Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Todd News. Só passando antes para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você que quer ficar sempre informado nas últimas notícias do mundo do futebol. Então, obviamente, quando você não está vendo meu vídeo, né? Lá você escolhe seu time do coração e pode ser time de qualquer parte do mundo, cara. Ele é grátis, está disponível para Android e iOS, faça o download pelo primeiro link da descrição. O vídeo está muito bom, vocês já sabem, né? Eu vou falar sobre uma treta aí entre Santos e Flamengo, vou falar sobre o Everton lá da Inglaterra que tem interesse em Jorge Jesus, vou falar de Palmeiras, vou falar aí de Luxemburgo, vou falar também da rodada de ontem na Liga dos Campeões. Cada jogo bom, hein? Real Madrid, Paris Saint-Germain ficaram em 2x2 lá no Santiago Bernabeu. Robert Lewandowski está marcando muito gol, né? O polonês, cara, tem faro de gol. O maluco ontem marcou 4 gols em apenas 14 minutos. Porra! E agora eu te peço aquela moral para já deixar o like no vídeo, porque ajuda pra caramba. Também se inscreva, ativa o sininho e me siga lá no Instagram. E agora vamos logo para o vídeo, porque ele está, ó, bom demais. Vanderlei Luxemburgo ontem foi submetido a uma cirurgia de raspagem no nariz para tratar o câncer de pele. O procedimento foi bem sucedido e amanhã ele está confirmado na beira do gramado contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Cruzeiro voltou a protestar e picharam ontem a sede administrativa do clube com a seguinte frase. Diretoria, quilingue. O que chamou atenção realmente foi a palavra pouquíssima usada aqui pelos brasileiros. E eu confesso que eu nem sabia o significado e nunca tinha ouvido nem lido essa palavra. Nunca nem vi, não. Se você está tão perdido quanto eu e não sabe o significado dela, pelo que eu pesquisei é o seguinte. Cultura da corrupção ou da desonestidade. Aqui também é cultura, cara. Aqui também é cultura. Não é só futebol, não. Você aprende também. Exatamente. O presidente do esporte sonha com o retorno de Diego Souza ano que vem, mas esbarra no alto salário de 600 mil reais mensais recebidos pelo meia do Botafogo. O único jeito de um retorno à Ilha do Retiro seria se Diego aceitasse abaixar drasticamente o seu salário, já que o presidente do time de Recife falou que nem metade desse valor ele consegue pagar. E o lateral Jorge sentiu incômodo no joelho direito e ontem passou por exames. Com isso, agora o jogador está sendo avaliado pelo departamento médico, mas já é dúvida para a partida de amanhã contra a Fortaleza. O Palmeiras decidiu que não venderá nenhum jogador importante a rivais paulistas e também para a equipe do Flamengo. Rafael Veiga foi procurado recentemente pelo Corinthians a pedido de Thiago Nunes, mas o Verdão já avisou que não existe chance nenhuma de negociá-lo. Só para lembrar vocês, os clubes paulistas já adotam essa medida, né? O Palmeiras procurou o Santos no começo do ano para contratar o Bruno Henrique antes do Flamengo, mas o Santos pediu 10 milhões de euros e depois vendeu para a equipe rubro-negra por praticamente metade desse valor, né? Quase metade do valor. Então o Palmeiras está adotando a mesma medida e falou que não negocia nenhum jogador importante, mas caso você seja torcedor de algum clube rival, eles estão vendendo aí Borja, Deverson, e tem muitos jogadores aí que o Palmeiras está disposto sim a negociar. José Carlos Pérez teve reunião com os presidentes de Palmeiras, Corinthians e São Paulo para discutir alguns problemas que os clubes paulistas têm passado. Então o mandatário do Santos resolveu desabafar e falou que o Flamengo estava atrasando o pagamento referente a Bruno Henrique. Mas a equipe rubro-negra ficou sabendo disso e ficou revoltada com a declaração e avisou que já pagou as duas parcelas acertadas, uma no começo de janeiro e outra em junho, e a terceira é somente em janeiro de 2020. Portanto falou que não deve nada e não atrasou nada a equipe Santista. E a relação que vinha muito bem entre os dois clubes agora está cortada. Hoje o Flamengo pega o Ceará lá no Maracanã e levantará a taça de campeão brasileiro conquistada na última rodada. Todos os ingressos foram vendidos e o estádio estará lotadíssimo. O rubro-negro, mesmo campeão, defende a invencibilidade de 26 jogos e lembrando que nunca perdeu no Maracanã como técnico Jorge Jesus. Wendel pode ser o novo reforço do Flamengo em 2020. O jogador que tem uma multa recisória de 60 milhões de euros entrou para a lista de negociáveis do Sporting. Inclusive o clube está aceitando receber um terço desse valor para vender o jogador. O rubro-negro já fez o primeiro contato e vai intensificar a conversa para conseguir a contratação de Wendel logo no começo do ano. Mas a ideia do time carioca é trazê-lo por empréstimo. Vamos falar agora de Liga dos Campeões, cara. Quem que não gosta dessa competição maravilhosa, né? Vamos ver o que aconteceu na quinta rodada da fase de grupos do grupo A, B, C e D. Já temos seis equipes classificadas para as oitavas de final. Lá no Turquia Telecom Stadium, o Galatasaray e o Clube Brugge ficaram empatados em 1x1. A Dembui dominou, girou e bateu o burrito para fazer o primeiro gol do time turco na competição. Mas aos 47 minutos do segundo tempo, Crepand Yata mandou de canhota no canto do goleiro Musleira. No estádio Locomotive, o Bayern Neverkusen venceu os donos da casa por 2x0. A zaga do time russo se embananou toda e Zematlet no... Nossa, que nome embaçado, mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu ler direita a parada aqui. A zaga do Locomotive se embananou e Zemaletti de 9 marcou o gol contra. E no segundo tempo, Sven Bender pegou na veia para marcar o gol dele. Real Madrid e Paris Saint-Germain ficaram empatados em 2x2 lá no Santiago Bernabeu. Logo aos 16 minutos, Karim Benzema abriu o placar. E aos 79 minutos, ele de novo apareceu para fazer de cabeça. Mas aí o PSG acordou e diminuiu com o Kylian Mbappé depois de uma atrapalhadinha ali de Varane e o goleiro Courtois. Dois minutos depois, Pablo Sarabia mandou uma bomba para deixar o jogo tudo igual. Juventus venceu o Atlético de Madrid por 1x0 lá no Allianz Stadium. O único gol saiu dos pés de Paulo Dybala e eu tenho que falar que foi um golaço de falta, praticamente sem ângulo, aos 46 minutos do primeiro tempo. O Tottenham passou um sufoco em sua casa, mas conseguiu vencer o Olympiacos por 4x2 na reestreia de Mourinho na competição europeia. El Arabi mandou um chutaço de fora da área e fez o primeiro gol. Rubens Semedo após cobrança de escanteio, estava lá na área e mandou a bola no fundo das redes. Após uma furada grotesca na zaga, Dele Alli estava lá e só empurrou a bola para o fundo das redes. Então Mourinho deu aquele puxão de orelha, deu aquele papo motivacional no intervalo e o Tottenham voltou outro time no segundo tempo e foi em busca da virada. Lucas Moura cruzou e Harry Kane empatou o jogo. Dele Alli mandou a bola no meio da área, desviou na cabecinha do som e o Rie estava lá para mandar uma bomba. E aos 76 minutos, Harry Kane de cabeça fez mais um. No Antirad Stadium, no Manchester City, ficou um 1x1 contra o Shakhtar Donetsk num jogo que deu muito sono. E o Kai Gundogan fez o dele aos 10 do segundo tempo, mas Solomon, sozinho na área, empatou para o time ucraniano. O Bayern de Munique atropelou o Estrela Vermelha lá em Belgrado, na Sérvia, vencendo por 6x0. Goretzka mandou de cabeça no ângulo. Depois Robert Lewandowski precisou de apenas 14 minutos para fazer 4 gols no segundo tempo. Ao 53 ele marcou de pênalti, depois ele estava livrinho na área para fazer o seu segundo e terceiro do Bayern de Munique. Benjamin Pavard cruzou a bola na área e Lewandowski marcou de cabeça. E aos 67 o artilheiro marcou novamente. O sexto gol foi marcado por Tolisso, que recebeu sozinho a bola na área. Como a Atalanta está reformando seu estádio, o jogo ontem contra o Dinamo de Zagreb foi lá no San Siro. E parece que o estádio deu muita sorte, já que o time italiano venceu por 2x0. O colombiano Luiz Muriel abriu o placar com um gol de pênalti. E depois, Papo Gomes limpou o zagueiro e mandou uma bomba para fazer o segundo gol. Com os jogos de ontem, falta apenas uma rodada para os grupos A, B, C e D. E já temos 6 equipes classificadas para as oitavas de final. No grupo A, Paris Saint-Germain e Real Madrid já garantiram a vaga. E não tem chance do Real Madrid pegar a primeira colocação. No grupo B, Bayern de Munique e Tottenham também já estão classificados, sem chance nenhuma do time inglês garantir também a primeira colocação. No grupo C, somente o Manchester City garantiu vaga por enquanto. E no grupo D, somente a Juventus está classificada para as oitavas de final. Hoje, João Félix foi anunciado como o grande vencedor do prêmio Golden Boy, dado o melhor jogador sub-21 da temporada. O português ficou com 332 pontos na votação do prêmio dado pelo Tuto Sport. Jadon Sancho ficou em segundo com 175 e Kai Havertz ficou em terceiro com 75 pontos. Liverpool, que tem jogo da Copa da Liga um dia antes da estreia do Mundial, decidiu que vai levar os principais jogadores ao Catar. E uma equipe de jovens irá jogar a Copa da Liga sob comando do técnico da equipe sub-23. De acordo com o jornal Mirror, a ideia de Jurgen Klopp era dividir o elenco, mas os jogadores pediram sim para jogar o Mundial. O Sporting se blindou da saída de Bruno Fernandes por 70 milhões de euros em janeiro. E ontem anunciou a renovação de contrato do Meia até 2023, e a sua multa recisória passou a ser de 100 milhões de euros. O Tottenham era o principal interessado no jogador e já preparava uma proposta de 70 milhões. Agora, com a notícia da renovação, vamos ver se eles continuam colocando o português como alvo para substituir Christian Eriksen, ou então irão mudar de jogador. Everton está prestes a mandar Marco Silva embora do comando do clube, e de acordo com o jornal Telegraph, os técnicos David Moyes e Jorge Jesus surgem como favoritos da diretoria a assumir o cargo de treinador. E após Mourinho pedir Zlatan e Brahimovic no Tottenham, o técnico veio por coletiva falar que não existe chance nenhuma do sueco chegar, porque eles já têm Harry Kane. Você está certo sobre a conexão, eu diria até mais do que a conexão, eu diria também a paixão, a compreensão, um jogador, um jogador incrível, um jogador incrível, mas eu diria que não, eu diria que não há chances. Bom, galera, será que foi mais uma edição do Todd News? Eu espero que vocês tenham gostado, e não vou nem te perguntar se você já deixou o like, beleza? Porque eu confio aí na sua parceria aqui comigo, tenho certeza que você já ajudou. Comente aí sobre Jorge Jesus sendo interesse lá do Everton, lembrando que Marcos Silva não foi demitido ainda, tá? Os caras estão querendo demitir o técnico, mas por enquanto ele ainda comanda a equipe inglesa. Comentem sobre os jogos de ontem da Liga dos Campeões, essa treta dos Santos com a equipe do Flamengo, comentem o que vocês quiserem, bora bater um papo, ter uma discussão sadia, tá bom? Tamo junto, galera, valeu sempre pelo apoio, família! Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma